Estava falando em outro vídeo, pessoal Paz do Senhor, com os irmãos Estava falando sobre alguns descontos na livraria na consciência cristã como as institutas aí calvintar por 215 uma teologia sistemática de toda a vida de John Spurs estava por 68 vamos falar de bíblias as bíblias tanto a bíblia herança reformada quanto a bíblia da reforma quanto a bíblia de estudo na, estavam por preços ótimos 139, quase 140 reais quer dizer, o desconto estava ótimo porque aqui em Recife, onde eu moro, essas bíblias de estudo é quase 200 reais então para quem não foi esse ano eu recomendo, se planeje para o próximo ano, visitar a consciência cristã para conhecer ver os cultos as ministrações, os devocionários as pregações se quiser participar de um mini curso na vontade e também visitar a livraria que sempre tem bons descontos certo? as bíblias estavam com desconto alguns livros como eu citei alguns e eu comprei alguns como eu posso mostrar para vocês devocionado de cada dia apenas 5 reais certo? como vocês estão vendo aqui aí comprei alguns livros que estavam por 10 reais certo? como esses aqui deixa eu mostrar para vocês os irmãos D.A. Calço Coração de Crente esse aqui esse autor é muito conhecido D.A. Calço certo? esse aqui apostasia de vários autores que participaram da consciência cristã certo? como tem Russell Schell Norman Geyser Robson Fernandes Augusto Nicodemos e Norma Braga quer dizer nova ordem mundial e governo global 10 reais na consciência cristã o outro seria esse aqui de Augusto Nicodemos desculpem essa aqui e se Deus for contra nós de Augusto Nicodemos 10 reais certo? aí comprei esses outros aqui por exemplo Lutando contra Satanás de Joel Bic muito conhecido autor reformado que também é da bíblia da herança reformada e é um dos editores então foi 19,90 certo? outro que eu comprei porque eu sou calvinista da linha que eu sigo da linha reformada e sou calvinista sou presteiano esse aqui os 5 diremos do calvinismo do autor Craig R. Brau e tem prefácio de RC expulgo esse foi 15,44 certo irmãos? e para encerrar esse é muito conhecido John MacArthur foi 24,74 o Evangelho segundo Paulo tinha também um livro que eu recomendo também se alguém for para a consciência cristã pegar a promoção na livraria Fogo Estranho de John MacArthur que é muito bom faço uma questão do Espírito Santo então é isso irmãos eu queria trazer para os irmãos e para aqueles que não conhecem o Conselho Cristão que vale a pena tanto na questão dos livros a livraria quanto na questão é claro do devocional e ouvir a palavra de Deus e fugir das agitações do carnaval certo? então está aí se organizem com o grupo da sua igreja ou então individualmente feito o que eu fiz me inscrevi na internet peguei minha pulseira e fiquei o que deu para fazer para o ano se Deus crer em nome de Jesus eu vou ficar vou com o pessoal da minha igreja e vou ficar mais tempo para aproveitar e com certeza comprar mais livros teológicos livros devocionais livros de conhecimento da palavra de Deus Deus abençoe a todos e se puderem participe mesmo da Conselho Cristão é uma benção vai edificar a vida de todos vocês